O que é o de vocês? Sobrou um! Cara, isso aqui é muito forte. Ei, sobrou um ali. Vamos aí, ó. Deixa o like no início do vídeo. E aí, pessoal. Beleza? Aqui quem fala é PlaySed. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje estamos aqui com mais uma aventura no Minecraft Dungeon. E, galera, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer pra vocês que, a partir de hoje, os cinco primeiros comentários vai estar aparecendo nos próximos vídeos como salve ali no cantinho da tela, ok? Então, pra começar esse vídeo, olha esse salve aí, ó. E aí, sai um forte abraço e vamos para a aventura. E como vocês podem ver, eu tô com a roupa aqui diferente do episódio anterior. Eu não gravei, não mostrei pra vocês. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Assim que terminou a gravação de ontem, eu estava com algumas esmeraldas sobrando e cliquei aqui pra negociar, né? pra ver se eu ganhava alguma coisinha boa. E acabei ganhando essa armadura exclusiva aqui. Já coloquei um poder nela. Tá nível 2 ali o poder. Preciso de mais dois levels aí pra colocar nível 3. E vamos que vamos aí em busca desses dois levels, ok? Já estamos muito longe. Vamos aqui no salões de autoblocos. Vamos ver o que a gente vai encontrar nessa aventura. Você chegou ao abominável lar do Arty Mordir, o castelo de autobloco. As salas estão repletas de soldados e feiticeiros. Então fique atento e pronto para o ataque. Encontre o grande trono e enfrente o Arty Mordir. Meu Deus do céu, nem acredito que a gente já está aqui no castelo do baixinho. Vamos que vamos. Vamos ver quais criaturas iremos encontrar. Toma, toma, toma. Pinta a minha foice. Cadê o líder de vocês? Pessoal, como vocês viram no mapa, restam apenas dois lugares pra gente estar indo, ok? Isso significa que os próximos vídeos vão ser um pouco diferentes. Vou estar fazendo um vídeo especial encontrando as runas pra liberar um mapa especial. Um mapa secreto, um mapa misterioso. Vou estar fazendo vídeos encontrando essas runas, ok? Vai ter muita coisa no canal. Tem muita coisa chegando aí. Vamos que vamos. Vamos aqui destruindo esses bichos em busca do chefão final, né? E já chegamos como? Subindo de nível nível 21. Isso significa que já temos aí mais um ponto pra colocar na habilidade da nossa armadura. Falta apenas mais um nível e a gente consegue colocar a habilidade nível 3. Encontramos uma caverna aqui. Vamos entrar nela pra ver o que queremos encontrar aqui. Não é bem uma ca... Eita! Não é bem uma caverna, né? Afinal de contas, estamos dentro de um castelo. Oh, meu Deus do céu. Tem bastante bicho aqui. Eu não sei o que que a gente vai ganhar aqui, mas... Vamos destruir eles. Não, 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 não. Toma. Tive que usar o nosso poder ali. Senão a gente ia morrer. Usei esse totem aqui, ó. Essa coisa aqui, pra quem não viu, eu consegui no episódio anterior, tá? Esse item aí a gente coloca no chão e ele fica curando a gente. É um item muito bom. Ah, tá. Olha aí, ó. Será que vai cair o quê aqui pra gente? Tomara que venha uma coisa muito boa. Uma besta. Eu não queria essa besta, não, mas ok. Toma, toma. Tem bastante bicho aqui, mas... Nossa, velho. A nossa lança é muito boa. Ela derrete os bichos. Olha isso. É muito top. Olha, vem um correndo atrás da gente ali. Toma. Olha, eu dou um ataque e o bicho... Só é destruído. Olha. Sem contar que ela ainda tem uma habilidade que deixa o bicho pegando fogo. Tem isso ainda. Então o bicho fica envenenado e pegando fogo. Ah, temos que encontrar uma chave pra colocar aqui. Será que tá por aqui? Aqui, encontrei. Peguei a chave. Eita, 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 eita. Corre, corre, corre. Não. Não. Deixou o bicho nas minhas costas. Não. Nossa, fiquei preso ali no meio dos bichos. Mas ok, já estamos aqui. Vamos pra cima deles. Vamos evitar ficar perdendo vida. Abre, abre, abre. Porque aí no chafão, né? A gente consegue destruir ele de primeira. Vamos pegando esses itens aqui, né? Porque vai que... São melhores que o nosso, né? Tô indo pelo lado certo. Toma. Eu acho que eu tô indo pelo lado certo. Ih, esse bicho aqui é muito forte. Olha isso. Ele é muito tanque. Esse é aqui. Toma. Eu acho que já estamos chegando no chafão, hein? Ou não? Ué, tem um bicho aqui vindo atrás de mim. Toma. Vamos usar nossa botinha aqui pra correr. Eita, chegamos em um pilarejo aqui. Vamos limpar todos esses zumbis aqui. Toma. Toma minha flecha. Flecha não. Plança venenosa. Toma. Agora é a flecha, olha. Toma. Toma. Nossa, tem bastante zumbi aqui. Vocês combinam com a cor do veneno. Toma. Toma. Tem muito bicho. Toma. Eita, outra chave ali, ó. Tem que colocar outra chave ali. Vamos procurar, vamos procurar. Hum, achei a chave. Ih, já nasceu outros bichos ali pra tentar tirar ela das nossas costas. Vamos passar correndo e colocar a chave. Corre, corre, corre. Não, esse aí é muito forte. Nossa, ele conseguiu me acertar. Toma. Corre, 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 corre. Cadê o portão? Toma. Corre. Pronto. Coloquei a chave. Agora pode vir. Não, 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 não. Pode vir, não, pode vir, não. Toma. Toma. Valeu pela TNT. Jogaram seus amigos ali na frente. Ok, vou jogar ali, ó. Toma essa TNT aí, ó. Toma. Vocês não são um páreo. Olha isso. Quanto veneno. É muito bom, muito forte isso aqui. Gostei muito. Toma. O que é isso? Tem que destruir. Eu acho. Tô destruindo. É, tem que destruir. Vamos continuar aqui. Tem que destruir tudo. Toma aí, ó. Destruindo todos os planos de vocês. Toma. 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 Uma coisa legal. Eita, olha. Eu ia conversar com vocês aqui. Olha que caiu. Você coletou um machado. Nossa. No final, a gente, né. Olha esses itens aí. Que a gente tá conseguindo. Pra ver, né. Se é melhor. Do que os itens que a gente tá usando, né. Espero que não seja, né. Porque essa coisa aqui é muito legal. Continuando o que eu ia dizer pra vocês. O legal, pessoal. É que eu não tô pesquisando. Sobre as fases. Como é que faz pra passar e tal. Porque é legal registrar aí o react, né. Então, eu não tô pesquisando. Como que passa das fases e tal. Chefões. Então, tudo isso aqui que eu tô vendo. É bem novo pra mim, tá ligado. A única coisa que eu pesquisei foi sobre as runas. Porque são coisas complicadas de encontrar e tal. Ih, já apareceu um chafão aqui, ó. O invocador. Olha aí. Eu nem fazia ideia que esse bicho ia aparecer aqui. Vamos destruir ele como? Assim, ó. Ó. Toma. Coitado. Ai, meu Deus. Toma aí, ó. Coitado dele. Ih, um porquinho aqui, ó. Dá uma coisa boa pra gente. Caiu alguma coisa ali, mas depois a gente... A gente vê. No final a gente olha tudo. Pra ver se caiu algo bom pra gente aí. Tá trocando pelos itens que a gente tá usando. Vamos... Eita, olha. Que isso? É só pular? Tá. Um item aqui. Ok. Eita, eita, eita. Peraí. Eita, eita. Eita. Que isso, maluco? Era uma armadilha. Olha essas tramóias. Tá, por aqui. Eita, eita. Eita, pessoal. É agora. É agora. Nossa. Peraí que eu vou dar o de vocês. Vou dar o de vocês. Não sobrou um. Cara, isso aqui é muito forte. Ei, sobrou um ali. Vamos aí, ó. Nossa, nem arranhou. Cadê? Cadê? Ih, tem mais. Já ia perguntar se tem mais. E tem. Toma aí, ó. Vou segurar essa TNT, hein. Ou não? Não, vou jogar. Toma aí, ó. Ah, tem um bruxo aqui, ó. Deixando ele mais forte. Muito bicho. Muito bicho. Nossa. E não para. Não. Meu Deus do céu. Última chance. Nossa, eu só tenho uma vida. Nossa, cara. Complicado. Ah, eu não estou jogando o totem também, né? Era para mim estar jogando o totem. Olha isso. Vou jogar o totem aqui. Não, 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 não. Toma. Quase. Quase, quase, quase. Acabou, né? Pelo amor de Deus. Não acabou ainda. Olha isso. Preciso correr. Vou ter que usar de novo aqui, ó. Subir de nível. Olha aí que bacana. Que isso? Muito forte. Ah, fim do jogo. Ah, não estou acreditando que eu vou ter que voltar ali tudo de novo. Então, pessoal, eu já estou aqui no chefão de novo, tá? Eu tive que fazer todo o mapa para chegar aqui, né? E já estamos aqui. Iremos tentar descontar aí o que ele fez na gente, né? Olha só. Estamos aqui de novo. Agora eu já estou um pouco mais esperto, né? Porque eu sei que vai aparecer bicho pra caramba. É muito bicho. Olha isso. Vamos começar aqui derretendo eles. Agora vamos colocar o tótem aqui, né? A gente não colocou e... Vamos destruir. Eita. Toma. Metade aqui já foi nessa parte aqui que a gente foi destruída. E aí, tem mais? Ih, tem mais, tem mais. Vamos jogar o tótem aqui. E o tótem não deu conta. Ok, estamos indo bem. Acho que dessa vez vai, hein? Toma. Agora sim, acabou. Meu Deus, o que vai acontecer aqui agora? Peraí. Quer dizer que não é agora que iremos destruir ele? Nossa. Ele escapou para as muralhas. Avante, herói. Não o deixe fugir. Então, pessoal. Infelizmente, o chefão, né? Ele fugiu para o último mapa, pessoal. O próximo episódio vai ser muito bom. Muito bom. Porque é o último mapa. Então vamos dar uma olhada aqui nos itens que a gente conseguiu. Olha só. Tem bastante item. Iremos reciclar todos os itens que não tem nem chance de a gente estar usando. Então, pessoal. Reciclamos os itens aqui que possivelmente não iremos utilizar. E ficou apenas esses aqui. Olha só. Ficou esse arco que ele é muito mais forte que o nosso. Mesmo ele sendo raro e o nosso sendo exclusivo. Que ele é bem mais forte. Vou pensar aí se no próximo episódio eu posso estar aparecendo com esse arco. Tem também esse outro item aqui, ó. Que ele vai ser bem interessante para a gente, tá? Ele tem uma habilidade. Não sei se eu estou errado. Mas ele tem uma habilidade aqui, ó. E deixa cair uma quantidade a mais de esmeraldas no chão. Talvez iremos estar equipando esse item para estar acumulando mais esmeraldas. E com essas esmeraldas iremos estar clicando ali no ferreiro. Para estar conseguindo aí na sorte, né? Itens melhores. Então é isso, pessoal. O próximo episódio vai ser muito bom. Todos os dias tem episódios. Uma hora da tarde. Ativa o sininho. Deixa o like aí. Para o nosso vídeo ser recomendado para outras pessoas. Se inscreva no canal. É isso. Falou. Até amanhã. Fui. Tchau. 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 E aí